Olá, seja muito bem-vindo ao canal Miriam TechCode. E nessa aula nós veremos como fazer upload de imagens com PHP. Você vai aprender do zero como fazer o upload, armazenar no banco de dados, depois buscar do banco de dados e mostrar na tela. E como fazer também algumas validações para ver se realmente é uma imagem que essa pessoa está enviando e não outro tipo de documento. Bom, essa aula foi dividida em três partes. A primeira eu vou mostrar como fazer um upload simples com uma imagem. A segunda aula eu vou mostrar como fazer um upload e trabalhar também com validações de múltiplas imagens. E na terceira aula nós vamos fazer um mini projeto prático para você ver como trabalhar com as imagens. Então, esse será o projeto que nós faremos na terceira aula. Então, eu tenho aqui um formulário com o nome do produto, a descrição e um botão para você enviar essas imagens. Aqui no canto nós temos um botão verde, onde você vai clicar para ver todos os produtos. Eu tenho aqui alguns produtos e você pode clicar e ver detalhadamente eles. Tem o nome, a descrição e as imagens. É realmente um projeto muito simples, apenas para você ver como buscar os dados do banco, como enviar e salvar eles. Eu vou cadastrar um produto para você ver como funciona. Então, vamos clicar nesse botão. Eu vou selecionar aqui algumas imagens de alguns sofás. Vou escrever sofá. Uma descrição qualquer. E vou clicar em enviar. Produto enviado com sucesso, ok. E aí, se você clicar em ver todos os produtos, o sofá já apareceu aqui. Então, se eu clicar nele, eu já venho aqui o sofá, a descrição e as imagens que eu enviei. Todas essas informações estão armazenadas no banco de dados. Temos duas tabelas aqui, produto e imagens. Agora que você já conheceu o projeto, vamos começar a nossa aula. Aqui no Sublime, eu já vou criar um novo arquivo. E vou salvar lá no servidor. Vou criar uma pasta aqui, chamada de aula de upload. E vou salvar aqui dentro, como index.php. Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer? Bom, primeiramente, eu vou criar aqui um formulário bem simples, bem rapidamente. Vou colocar o método post. Vou criar aqui alguns inputs. Então, eu criei um campo e-mail, um campo nome. E agora, eu vou criar um input. Type file. Esse que é o input de imagens, onde a pessoa vai clicar e vai selecionar as imagens. E agora, eu vou criar um input. Então, nós já temos aqui para enviar o nome, o e-mail e o botão para enviar a imagem. Se eu clicar, ele já abre aqui na pasta. Vou selecionar uma imagem. E ele já apareceu aqui o nome da imagem. Vamos criar também um botão para poder enviar todas essas informações. O input type submit. Submit. Vou colocar rapidamente o estilo para os inputs, para eles ficarem um embaixo do outro. Apenas colocando o display block. Pronto. Já temos aqui um formulário bem simples. Agora, vamos resgatar essas informações. Aqui na pasta onde eu coloquei o arquivo, eu vou criar uma pasta para as imagens, onde nós guardaremos todas as imagens que forem enviadas. Para esse formulário funcionar com o envio de imagens, nós temos que colocar aqui um atributo chamado enctype. Enctype multiparte barra form traço data. Se você não colocar isso, não vai funcionar o envio das imagens. Agora sim, vamos resgatar essas informações. Então, aqui embaixo, vamos abrir a tag PHP. E eu vou verificar se a pessoa clicou no botão. Nós podemos fazer isso com o reset post. Então, se o reset post, aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o campo nome, é porque a pessoa clicou no botão. Então, eu vou dar um eco, mostrando o que está guardado aqui no nome, só para você ver que funcionou. E mostrar também o e-mail. Então, atualizando a página, vou enviar aqui o nome, teste, e o e-mail. Clicando em enviar, ele mostrou o teste e o teste arroba gmail.com. Então, está funcionando. Agora, vamos verificar se a pessoa enviou uma imagem. Então, se, e set. E aí, nós utilizamos o post para resgatar os inputs normais. Para resgatar as imagens, nós vamos utilizar um array global chamado files. E aqui dentro das chaves, você vai colocar o nome que nós colocamos, no caso, no name, que é o foto. Então, se ele passou por esse if, é porque a pessoa enviou imagens. E aí, nós vamos mostrar na tela. As imagens, elas vêm sempre em array, porque nós temos detalhes da imagem, o nome, o tipo. Então, vamos exibir aqui para você ver. Vou utilizar o var dump. E eu vou mostrar aquilo que está guardado em files, na posição foto. Essa função var dump, ela serve para isso, para nós utilizarmos nos testes, para poder visualizar o que está acontecendo internamente, o que tem, qual informação que tem dentro dos arrays, dos objetos. Antes de salvar, eu vou colocar aqui um br para pular a linha. Então, vamos lá. Vou enviar aqui novamente um nome e selecionar uma imagem. Clicando em enviar, ele já trouxe o nome, o e-mail e trouxe um array de tamanho 5. Para poder visualizar melhor isso, eu vou colocar aqui a tag pré, antes e depois do código. Agora sim, ficou mais fácil. Então, olha, nós temos um array de tamanho 5, onde está armazenados os detalhes dessa imagem. O nome da imagem, que é img2.jpg. O tipo, né, da imagem extensão, que é do tipo imagem. O tmpname. Esse tmpname é onde a imagem é armazenada temporariamente, nesse momento que eu enviei a imagem, até o momento que eu transferir essa imagem para dentro de uma pasta e depois guardar para o banco. Então, nesse momento, a imagem está guardada nesse endereço aqui, temporariamente. E nós temos aqui também se deu algum erro na imagem, no envio da imagem, não deu, zero. E também o size, que é o tamanho da imagem. Voltando para o código, vamos apagar esse vardump e mostrar individualmente essas informações. Então, agora eu posso dar um eco no files na posição que está lá. Por exemplo, a posição name. Nesse caso aqui, eu não defini o nome do arquivo. Então, nós vamos colocar aqui, primeiramente, o nome, que é o foto. E a posição name. Porque podem ter mais files, né? Então, vamos pegar aqui o foto. E aí, você pode trocar aqui o name, você pode pegar o tipo, o error. Todos aqueles nomes que nós vimos lá. O tmpname. Vamos colocar aqui o name, primeiramente. Olha lá, ele já mostrou. O nome, o e-mail e depois o nome da imagem. Como eu falei, se você quiser o tipo, ele mostra o size. E aí, o mais importante para nós, nesse momento, é o tmpname. Onde nós vamos fazer, já já, a transferência desse arquivo. Então, ó, salvando, nós já temos aqui aonde está guardado. E vamos fazer a transferência dessa localização para uma pasta, que é aquela pasta que nós criamos. Então, vou apagar aqui. E para isso, nós vamos utilizar uma função. chamada moveUploadedFile. Você vai passar dois parâmetros. O primeiro é a localização temporária. Então, o tmpname. E depois, aonde você quer transferir, né? No nosso caso, para aquela pasta de imagens. Então, vamos colocar aqui a localização do tmpname. que está em Files, como eu mostrei. Primeiro, o nome, que seria o foto. E depois, aonde eu quero acessar. Nesse caso, o tmpname. Em seguida, aonde eu quero transferir. Aqui, você vai colocar o caminho da imagem. No caso, aqui é a pasta, né? Imagens, barra. E aí, eu coloco o nome do arquivo. Eu posso colocar qualquer nome, tá? Mas, você pode utilizar também o nome original. Deixa eu só comentar aqui. Eu vou criar uma variável chamada nome do arquivo. Que vai receber aquilo que está guardado em Files. Foto. E Name. Para a gente guardar o nome original. Então, já guardei aqui o nome original. Basta eu concatenar aqui com a pasta imagens. E é só isso, tá? Então, vamos salvar e testar para ver se funcionou. Eu vou dar um eco aqui, dizendo Imagem enviada com sucesso. Vamos salvar. Vamos salvar. Vou enviar rapidamente o nome. Vou enviar rapidamente o nome. O e-mail. E vamos selecionar um arquivo. Clicando em enviar, ele já mostrou aqui nome, e-mail e imagem enviada com sucesso. Vamos ver se realmente funcionou. Então, olha só. A pasta imagem já está aqui com a nossa imagem da rosa. Então, está funcionando certinho. E aí, você me pergunta, ah, mas e se duas pessoas enviarem uma imagem com o mesmo nome? Vai ser substituído lá na pasta? Sim, vai ser substituído. Então, você tem que tomar esse cuidado ao querer armazenar as imagens com o seu nome original. Então, nós podemos gerar um nome, tá? Para não acontecer esse problema de substituição. Para isso, vamos utilizar duas funções. Primeiramente, a função range, para poder gerar números aleatórios. Então, aqui no final do arquivo, o nome do arquivo, eu vou concatenar com a função range. E vou gerar um número entre 1 e 999. Então, ele vai gerar lá automaticamente. E depois, vou pegar o nome desse arquivo original, concatenado com esse número aleatório, e vou criptografar tudo isso. Com o MD5. Então, agora sim, nós temos certeza que não será substituído. Se você ainda tiver dúvida, você pode ainda concatenar, por exemplo, com a hora atual, com a função time. Aí sim, você vai ter, né, quase impossível a pessoa enviar todas essas informações iguais. Então, vamos fazer o teste. Vou selecionar uma imagem e vou enviar. Imagem enviada com sucesso. E ele veio aqui um arquivo sem extensão. Isso acontece porque eu não concatenei com a extensão lá. Então, vamos vir aqui no final, colocar um ponto... .jpg. Vou enviar novamente. Agora sim, ó. Ele trouxe aqui o nome em MD5 e salvou o arquivo certinho. Aí você me fala, ah, mas e se o arquivo for png? E ali ele tá salvando como jpg. Isso vai dar certo? Sim, ele faz automaticamente a conversão de png pra jpg. Então, só pra mostrar aqui pra vocês, ó. Eu vou enviar novamente. Vou enviar agora um arquivo png, tá vendo? O arquivo png. Imagem enviada com sucesso. E ele já tá aqui. Se eu segurar, ó, jpg. Se eu abrir... Ele abre normalmente. Aí você me fala, ah, mas eu não quero que seja feita essa conversão. Eu quero salvar o arquivo com a sua extensão png. Então, pra fazer isso, nós temos que fazer uma verificação. Vamos abrir aqui uma condição if pra verificar se o arquivo é png. Se for png, ele faz uma coisa. Se for jpg, ele faz outra. Então, se files na posição foto e na posição type for igual imagem barra png. Caso contrário, vamos colocar novamente. Você pode até copiar e colar aqui. Se for jpg, que é a mesma coisa que jpg. Então, se for jpg, vou tirar essa linha daqui de baixo. Vou colocar aqui. Ele vai salvar dessa forma. Caso contrário, a extensão aqui será png. Então, se o arquivo for png, ele vai salvar como png. Se o arquivo for jpg, ele vai salvar como jpg. Vamos aqui na pasta e apagar essas imagens. E eu vou enviar novamente. Primeiramente, eu vou enviar como jpg. Funcionou, tá vendo? jpg. Agora, eu vou enviar como png. Ele gerou um erro aqui de índex indefinido na linha 25. Ah, tá. Eu deixei um espaço aqui, tá vendo? Esse espaço aqui não pode. Então, deixa eu apagar. Salvar e enviar novamente. Agora foi. E ele já salvou aqui na pasta também como png. E você ainda pode colocar um else. Caso venha outro arquivo. Vamos dar um eco. Dizendo só é possível enviar imagens jpg e png. Para testar, eu vou criar aqui um documento de texto. E vou tentar enviar ele. Então, eu vou clicar em abrir. Ele selecionou. Mas, se eu enviar... Ó, deu um erro aqui porque ele tentou, mesmo assim, transferir o move uploaded. Nesse caso aqui, nós temos que tirar essa linha de baixo. E colocar dentro do if. Então, você pode recortar. Vamos colocar um aqui. E um aqui. Então, isso só vai acontecer se ele entrar dentro dos ifs. Caso contrário, ele não vai fazer nada. Vou enviar. Agora sim. Ele mostrou. Só é possível enviar arquivos png e jpg. Certo? Então, nessa aula, nós vimos a forma de enviar uma imagem. Fazendo uma pequena validação. E na próxima aula, vamos ver como enviar múltiplas imagens. E em seguida, nós já vamos começar o nosso projeto, mini projeto, trabalhando com imagens. Espero que você tenha gostado. E nos vemos na próxima aula. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho